Eu quero votar em uma maneira de premirar a oposição e a raiz se assustou o Sr. Kampervim, se o MEP não quer postular um outro candidato. É um momento histórico, está promediado na história do país Aruba, quando nós temos um forzador de Estado com nota de MEP e nota de AVP. Nós estamos fazendo progresso, mas tomando nota com o governo aqui, eu quero aceitar uma demonstração de falta de seriedade da Sra. Evelyn Waver Cruz com a gobernação do país Aruba. O que a sociedade está no Estado não tem nenhuma circunstância para justificar uma caída do governo. Tem seis cartas do governador explicando exatamente para o que o Sr. Wroelho não pode seguir, porque tem uma ameaça para a nossa democracia, a nossa Constituição e a nossa reglamento de ordem. Então, é uma tendência muito preocupante, como o MEP está para trás de você, que está disposto a quebrar a Constituição, que está disposto a quebrar o reglamento de ordem, seja que está a Baja Menester com 10 rendas na sala, seja que está por que muda o sistema de votação e não está para o meu votação. Então, realmente, isso mostra um perigo para a nossa democracia, e é feito com o Ministro que não pode seguir com a outra pessoa, não tem conflito entre nós. Ainda que a eleição tenha força de escala, ainda tem um ato de lei que está bem, não pode ganhar de assunto. Então, isso mostra uma falta de seriedade para a gobernação do nosso país, e isso é lamentável. Então, o que não está assim, não está colocando um interesse partidário para o meu interesse nacional. E nós não está progresso assim. Mas eu estou mais contento com o resultado de nós, no Parlamento se quer, e nós não temos história. Primeiro, eu tenho um candidato com nota de MAP, AVP, Loting e Worswriters Cup, e eu quero que nós sigamos lá, que seja expandido. E o partido não tradicional, AVP com MAP não vai ser de poder facilmente. Mas se você luta, pensei que nós temos uma liberdade, democracia e liberdade na Aruba.